Em Franca, a vacinação para os idosos foi também paralisada. Isso por falta de doses. O município imunizou até o momento 12.712 pessoas. Os profissionais de saúde da linha de frente continuam tomando a segunda dose. A Márcia Maria foi conferindo. A vacinação destinada para os idosos com 85 anos ou mais foi encerrada ontem. E o município aguarda a chegada de novas doses. Enquanto isso, os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente e já tomaram a primeira dose estão retornando aos locais de vacinação para receber a segunda dose. Inclusive, o Carlos, que é radiologista, ele que chegou aqui no Poliesportivo, onde acontece a vacinação no esquema drive-thru nessa tenda, está recebendo aí a aplicação da segunda dose. Vamos conversar com ele aqui. Para mim, é assim, é uma emoção muito boa, né? E eu espero que todos conseguem, né? Porque às vezes a gente fica sentindo assim, a gente está tomando e a população toda não está tomando, né? Então, às vezes, a gente fica sentindo por isso. Mas se Deus quiser, logo vai chegar para todo mundo. Só aqui nessa tenda foram disponibilizadas 100 doses e a movimentação é muito tranquila. Só foi um pouco intensa no começo da manhã. Para se ter uma ideia, até agora foram imunizadas 22 pessoas. Os profissionais aguardam aqui a chegada de mais profissionais da saúde para receberem aí a segunda dose. É válido ressaltar também que as aplicações acontecem em espaços abertos, como o eixo onde nós estamos no Poliesportivo, justamente para poder evitar a aglomeração. A vacinação é feita no esquema drive-thru e começou das 9 da manhã e vai até as 6 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde do Paulista, do Horto e Aeroporto 1 e também do Luisa, as aplicações estão sendo feitas no horário das 9 a 1 da tarde. E nós estamos acompanhando, então, esse processo de imunização dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Eles que receberam a primeira dose no começo de janeiro e agora já vão ficar aí 100% imunizados com a aplicação da segunda dose. De Franca Marcia Maria para o Balanço Geral.